nananana 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 o coisa linda mamacita sentada você fica ainda mais bonita Oi gente sejam todos muito bem-vindos meu nome é Gabriel Fernando bem-vindo ao canal favorito do teu pai ou da família esse é um canal onde você pode se expressar solto bebê se sinta solto para falar a verdade o próximo vídeo que a gente vai assistir é no canal do voice nerd e mano é meu que bizarro eu já assisti esse filme da ponta de a ponta é filme sem noção é um camarada que afinal tem um dom do Kung Fu ele morre depois sai como uma borboleta já dá spoiler já um porra já assisti muito Bruce Lee faz assim parece que tá consumindo aquilo aí é um pouco branco depois fica assim ele já fazia isso tem que ser algo diferente e mais diferente que este filme talvez não exista já assisti e eu já dei o spoiler bem antes de começar sim esse Kung Fu comédia Xing Ling lançado em 2004 escrito e dirigido por Stephen Chow o mesmo cara que fez um filme live action de Inazuma Eleven e antes de Inazuma Eleven existir você precisa com a referência assim como o futebol Shaolin esse também é bem nonsense com muitos efeitos especiais efeitos especiais esses em momentos que você nunca imaginaria hoje a gangue do Machado e a lembrei a gangue do Machado você não sabe o que esperar nele você tem uma ideia de como esse filme é bom e não bom de bom bril não só fez um sucesso de bateria salvando a indústria cinematográfica de Hong Kong como também ganhou vários prêmios como é melhor filme melhor coreografia de ação melhor montagem de filmes melhores efeitos sonoros o que é um coadjuvante e melhores efeitos especiais é de sacanagem também naquela época melhor diretor melhor filme estrangeiro melhor cena de luta e entre outros tudo isso mas enfim pega pipoca aí e vamos ver se esse filme eu não tenho pipoca eu só tenho lembro o filme começa no começo gente um minuto eu não tenho pipoca mas vou trazer alguma coisa claro que eu não vou fazer publicidade dessa batata filha da puta porque não me pagam pra isso porra agora vamos voltar em Xangai na década de 40 com pessoas são aterrorizadas por uma gangue do Machado a famosa gangue do Machado e por que eles tem esse nome? e por que eles tifatiam que nem eles essa música aterrorizam pessoas e controlam clubes da cidade usando os locais onde as pessoas podem ser em paz elas eram mais pobres e as pessoas não conseguem nem tomar banho direito uma curiosidade bem legal é que só tem um dono aí chamado chiqueiro dos porcos foi inspirado no local de infância do criador do filme já que ele mora em um local parecido bom dia senhorinho viu como você cresceu eu não sabia que você estava nesse filme moça bonita a moça bem feita moça formosa gostoso na florinda pois é esse pessoal é tão pobre e fudido na vida que o maneamento de um malandro que se não é interpretado pelo cara que fez o filme junto de seu amigo balofo tenta aplicar golpe nas pessoas se passando por membros da gangue do machado é e pra falar a verdade ele é engraçado porque ele é gordo ele então chama todo mundo pra porrada seu gordofóbico cara o que é que eu falei sobre trapaça vem você aí panaca de óculos é bombado é você parece mal né mas fica aí você é o garoto vem cá vem vai ficar com quem é bombado essa será maravilhosa cara você sabe que vai ver se é algo tosco mas você ainda é surpreendido e ainda levou uma puta atinelada na beijão ele então joga uma bombilha de festa junina para ser um sinal para o machado é mas por cura coincidência ele realmente chama a atenção do machado porra são desnecessárias mas ok a gangha teoriza os moradores até a velha gorda mas eles são surpreendidos por três moradores de lá que são uma realidade guerreiros de artes marciais e metem porrada toda junina é a cena de luta desse filme cara mas o simplesmente de outro mundo calma cara mas foram inspirados em outros filmes de artes marciais dos anos 60 e 70 as coreografias a porrada menstrual com os efeitos especiais humor cartunista do filme os personagens voando para cair para lá e as armas sendo desmontadas deixa tudo ainda mais incrível ninguém sabia que o bambu era tão forte assim os dois farsantes a fim de matá-los só que era a habilidade de abricadeados o irmão sum permite que eles se juntem a gangue com a condição de que matem alguém lamentando seu fracasso sempre relembra da sua triste infância de quando o mendigo disse a ele que ele tinha potencial de ele venderam livro esse é o código da palma budista ele não tem preço mas como é seu destino você pode ter ele por 10 dólares ele então deu todas as suas economias de vida para o mendigo e treinou a técnica da palma budista mas quando tentou defender uma garota muda a palma surra aí foi mijado ele foi espancado humilhado mijado e descobri que o canal custava 20 cento ao invés de 10 dólares é mais fácil ser um vilão que ser um herói então eu vou resolver de uma vendedora sem falar que virão são bem mais famosos são mais chique quem sempre mesmo clichê eu vou salvar o mundo ele sempre eu vou destruir a porra desse mundo vou meter fogo fogo depois eu não sei o que que eu vou fazer com o mundo mas vou meter fogo a toda a porra não seu idiota é para te falar que você me salvou engraçado quando o cliente ele salvou aquela mocinha e temendo uma possível retaliação a velha gorda acaba expulsando os três guerreiros de lá você é tão sensível você pode saber com que fumas é uma bichinha assim mesmo é uma vez bicha sempre bicha eu digo olha o calção dele vermelho a corpinha mas aproveitando que ela está berrando que nem uma cabra sim atira a faca mas está tirando nele mesmo e vai falhar mas não adora quando o filme repete a mesma piada sem ficar cansativo mas enfim ela acaba vendo eles como se ele já não tivesse cagado o suficiente a teira cobra ele fica todo enxado e depois do seu pecado temos uma perseguição sim corre como se tivesse fugindo da chilenada da mãe na minha fase cheia sério como você não pode achar brilhante a cena dele olhando a faca que está no ombro dele como retrovisor como se eu tivesse assistindo desenho animado em live action porque toda vez você se machuca se recupera tão rápido sei lá é um porra enquanto isso a gangue contrata dois músicos assassinos para matar os guerreiros que moram na vila então ele só toca em zero hora e os atacam mano essa cena foi pesada em para um filme de comédia você nem se eu posso mostrar aqui eu achei pesado mas vemos mais cenas de lutas frenéticas de monetizado a porra melhor mano olha essa coreografia olha esses efeitos sonoros nossa esse eu senti é esse cofinho foi desnecessário foi mas pelo menos a porra da areia tá sinistra eu tenho que dormir e para com isso cala a boca agora vai tomar no não tem ninguém desculpa mas eu tinha que colocar essa cena e quando tudo parece estar perdido para os guerreiros da vila ele apareceu e dona florinda revelam também são guerreiros kung fu isso é um foda os assassinos então invocam espíritos outra foca mas são levantados pelo rugido da velha gorda rápido liga o carro liga o carro ela tá dentro do carro e fumando maravilhoso e ela deixa bem claro quem é que manda fazer uma referência a bruce mas infelizmente os guerreiros não resistem e morre seu madrugui dona florinda conta que o filho deles havia morrido numa briga e por isso eles tinham prometido que nunca mais iam lutar promessa essa que eles haviam quebrado naquela noite mas antes de donald morrer ele repete a famosa a frase do tio ben quem tem grande poder de responsabilidade está gravemente ferido descanse agora o cristão pretendendo fazer porque não fala direito mas enfim depois dessa cena triste no dia seguinte sim disgustado com seus inúmeros fracassos e apanhar de um grego de óculos tenta roubar de novo a soveteira ele descobre que ela na verdade é a garota muda do pirulito que ele havia ajudado na infância sim eu falei era bem óbvio porém sim e provavelmente muito em vergonha de suas atitudes e foge a rejeitando-a ele pode separar do seu amigo sim é sequestrado e morto brincando sim é levado até o irmão sum para ser contratado para a gangue do machado isso claro se ele consegue libertar um cuidado mais forte do mundo e o mais foda pera como e depois dessa referência né ele consegue né que foi bem fácil porém o irmão sum desconfiança o cara tem um poder de sapo algo assim pergunta ele também com essa aparência até eu mas espera deixar todos intencionados mostrando suas habilidades e por um morreu com o jogo de um referência sem falar que eu tenho que assistir de hoje enfim logo em seguida se encontra com seu madruga e dona florida que trava uma luta feroz depois desse jogo de twister a luta termina em passe zing se sente pressionado pelo irmão sum que o acerta na cabeça e depois acerta o fera eu não entendi muito bem o porquê só sei que depois dessa ele tá morto é ele mata com um soco porra meu nome mas sim acaba sendo salvo pelo seu madruga e dona florida enquanto o som é bom mas eu não senti aquela paulada fera acaba tomando o controle da gangue do machado enquanto isso sim é enfaixado porém vemos uma puta e eu falei no spoiler que acabou de passar por uma metamorfose isso explica também como ele se curava rápido dos ferimentos sendo que eu achava que era porque o filme simplesmente não tinha lógica mas enfim sim aparece com a roupa do bruce e todo bonito ele enfrenta um exército de homens de preto e derrota a todos facilmente é você nossa pelo menos deixava outro falar falar um golpe baixo esse em fica sapo eu falei fica sapo fera então sai pulando igual uma perereca mandando sing pro espaço mas sim que vê uma nuvem forma de do buda chega a paz interior uma palma que é a palma do buda embora derrotado fera tenta traiçoramente esfaquear sing que usa o poder do rock e pare até quando você queima a minha vida meu Deus do céu se interrompe um ataque de fera e transforma sua arma em uma flor deveras impressionado fera começa a chorar que nem um neném me treina por favor treine e se encontra com uma moça muda novamente e os dois vivem novamente suas memórias de infância mas antes do filme acabar vemos mais uma vez que a gente tenta fazer outro garoto de trouxa humm será que isso é um gancho para uma possível sequência só que não aconteceu já para muito tempo esse foi com difusão que filme hein gente que filme hein ai ai eu achava que era melhor eu brincando o cara tá brincando o filme é muito divertido cara engraçado justamente porque as piadas são muito inesperadas ao contrário de filmes norte americanos forçado hehehe sexo a criatividade que o diretor teve nas lutas nos efeitos especiais na coreografia é coisa de louco essa é a parte mais difícil depois você comer e fica a coisa na minha mente e pobre vamos essa cena aqui tá eu duvido que alguém pensar em fazer antes desse filme isso sem falar nos personagens que são maravilhosos principalmente a dona florinda que eu gosto de chamar carinhosamente de velha gorda aliás aqui vai outra coisa tu quer levar uma surra vários atores que participaram desse filme são atores antigos de outros filmes de artes marciais dos anos 60 a 80 inclusive muitos já estavam aposentados aliás o An Wai não sei se pronunciei certo interpretou no filme Shang-Chi e por falar nisso olha o que tá no quarto de Shang um posto do filme com difusão e é claro que se você for analisar a história do filme vai ver que ela é totalmente sem nexos só tem um texto pra ter cenas de diluta mas é aquele negócio cara combate não é pra ser levado a sério e bom lembra que eu falei que poderia ter uma possível sequência e não tese pois é já tá confirmada e será dirigida pelo próprio Stephen Chow mas a história não será a mesma se passará nos dias atuais então só nos resta esperar e torcer pra que seja tão bom quanto o primeiro mas eu confio no Chow cara mano estamos falando do cara que fez futebol Shaolin CJ7 entre outros aliás eu também pretendo fazer reviews desses filmes Xing Ling sem ver dá pesada dá pesada dá pesada ela é um perigo oh meu Deus eu tô a fazer publicidade de graça dofa ah foda-se é que foi o vídeo de hoje muito obrigado pra você que permaneceu assistir esse conteúdo totalmente duvidoso me veio a fazer ass-me eu acho que é ass-me né quando vejo a pessoa começar a comer coisa sem sentido eu vou ficar tchau tchau